Oi gente, eu sou a Jane do canal Jane Pinturas e hoje atendendo a pedidos eu vim trazer para vocês como pintar espuminha, gente. Eu vou começar aqui com a tinta branca, coloquei um pouquinho aqui e aqui essa pintura para você fazer essa espuminha, a pintura tem que estar totalmente seca. Eu já pintei, esperei ela secar e agora eu vou fazer a espuminha. Então agora eu vou umedecer o meu pincel aqui na tinta, molhar ele aqui na tinta, esse é o pincel Pinto A462, numeração 6, da Condor. Aí eu vou molhar ele aqui na tinta, ó, tiro o excesso e venho aqui dando batidinhas aqui na menininha e na banheirinha, né? Se estiver balançando, você me desculpa, porque eu tô dando batidinhas aqui, ó, certo? Eu não lembro o nome da telespectadora aí que pediu para fazer, mas ela sabe que o vídeo é para ela e para vocês também, né? que acompanha o meu canal, certo? Aí aqui eu vou fazer um pouquinho, ó, como se ela estivesse escorrendo da banheira, olha. Aí aqui ela caiu aqui um pouquinho no chão. É super fácil de fazer, gente, não tem nenhum segredo. Tá vendo como é fácil? Não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui, não. Aí, gente, eu vou mostrar para vocês, aproveitando que eu tô fazendo aqui a espuminha, eu vou também mostrar para vocês como que eu faço essas bolinhas de sabão aqui, ó. Olha, eu vou utilizar esse pincel, esse pincel aqui da Condor, número 2. Aí eu vou pegar o rosa bebê, e vou pegar azul bebê, tá bom? Aí vocês vão pegando as cores que você acha as cores mais claras, né? Ó, amarelo bebê, verde gracial, azul hortência, azul bebê. Aí vocês vão pegar as cores que você mais gosta e as cores mais claras, tá bom? Ó, vou pegar a pontinha do pincel no rosa e a outra pontinha no azul. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma bolinha de sabão, ó. Eu giro para lá e giro para cá, ó. Para lá e para cá. Agora eu vou fazer uma amarela com rosa. Para cima, giro para cima e giro para o outro lado, ó. Só esse movimento. Giro para lá e giro para cá. Vou pegar aqui, ó, você não precisa nem limpar o pincel. Quanto mais coloridinho, vai ficar melhor, tá bom? Aí eu vou pegar aqui, ó, com amarelinho. Azul com amarelinho, tá bom? Vou fazer outra bolinha aqui, ó. Giro o pincel. Para lá e para cá, ó. Quanto mais coloridinho, mais bonitinho vai ficar a sua bolinha. Olha. Vou girar para lá e vou girar para cá, ó. Para lá e para cá. Fazer mais outra. Fazer outra aqui. E agora, para fazer o contorno, para que eu... Que essa bolinha de sabão, ela apareça. Eu preciso fazer o contorno com o branco. Vou pegar aqui, meu branco, aquarela silk. Vou diluir um pouquinho do branco. Para eu fazer o contorno dessa bolinha de sabão. Fiz o contorno, coloco um pinguinho aqui e um tracinho aqui embaixo. Vou fazer o contorno dessa. Gente, desculpa o barulho. Eu estou lavando roupa nesse momento. Eu estou gravando o vídeo. Coloquei roupa para bater. Ó. Um pingo e um tracinho. Contorno. Pincel em pé. Esse pincel que eu estou utilizando é da Condor. 422000. Tá bom? Tracinho. Pinguinho. Vou contornar essa daqui agora, ó. Música Música Tchau. Tá bom, gente? E aqui, gente, debaixo dessa escovinha, eu também vou fazer umas batidinhas aqui. Eu vou pegar aqui o meu pincel pituar, dessa vez esse aqui um pouquinho menor, numeração 2. Vou molhar aqui na tinta e vou fazer umas batidinhas aqui, ó, debaixo da escova. Posso vir aqui novamente, acentuar esse branco. Porque ele já tá seco, né? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Essa é uma toalha de capuz que eu estou pintando, olha. Depois eu vou montar ela. Eu vou postar lá no meu Instagram. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu pintei ela dessa cor, porque eu vou montar ela com esse tecido aqui, ó. Olha, gente, não vai ficar legal? Quando eu colocar aqui, olha. Eu vou montar ela e vou colocar no Instagram. Vocês me sigam lá pra acompanhar depois de pronto, tá bom? É uma toalha com capuz. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.